A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em torno de todo o centro da cidade, pessoas que têm caminhado na beira do alcançado têm visto essa cena aqui. Rampas de acesso, claro, para os cadeirantes que a prefeitura teria prometido já faz tempo e está aqui, está sendo feita. Então nós estamos mostrando realmente que isso facilita muito a vida de um cadeirante. E todo o entorno da praça e aqui do centro de Itapes, Borges, Vila Morgens e o entorno aqui, está sendo construída essas rampas. Isso é fundamental para os cadeirantes. Isso é fundamental para os cadeirantes. E aí